E aí galera, como é que vocês estão hoje? Eu espero que bem. Quanto tempo que a gente não se vê assim, né? Olho no olho, cara a cara. Enfim, mano. Enfim, é. Eu tava com saudade de gravar esse tipo de vídeo, então tô aqui pra mais um desses vídeos de comentário ruim. Mas, vamos lá, cara. Hoje eu tô aqui pra falar de Bel, Belinha. Porque é sério, mano. Essa garota, ela tá ficando muito famosa nesses últimos tempos. É sério, eu tô cansado de tá lá no Twitter vendo meus memes, numa boa, olhar pro lado e no trending topic tá lá ela, Bel, Belinha. Sempre, todo dia. É quase como uma maldição que você nunca pode se livrar, mano. Então, parece que é o universo falando fale sobre ela, fale sobre ela. Então, eu tô aqui, as ordens do universo, falando sobre ela, Bel, Belinha. Pra você que não sabe quem é Bel, Belinha, é esse ponto. Pra você não saber quem ela é, você tem que morar em uma caverna ou alguma coisa do tipo. Mas, não se preocupe, caso você não saiba, eu vou explicar, mano. Ela é uma garota de muitos títulos. Por exemplo, ela é a garota que, em uma noite, apenas beijou 72 pessoas na boca. O que, certamente, é um recorde, cara. Bel e Belinha, e hoje eu não quero mais de 4 pessoas. E agora eu vou só o Belinha, né, mano? Eu quero ver. Mas, não só isso, ela também é a abelha rainha da liberdade. O que, aparentemente, significa que todo mundo lá quer ser Bel, Belinha. E aquela é a abelha rainha, a Bel e Belinha. Eu fiquei sabendo que ela já ficou com mais de 72 pessoas em uma noite. E também que ela lutou pelo banheiro dos não-binares. Não, mas, falando sério, a Bel Belinha, eu acho que ela é o estereótipo adolescente de 2022, mano. Porque, se você olhar o TikTok dela, olhar o Twitter dela, tudo que ela faz é beber, ficar com pessoas. Beber, ficar com pessoas. E o ciclo se repete, mano, quase toda semana. Então, é, ela é uma adolescente daquelas que eu não gosto muito, tá ligado? Eu prefiro passar longe. Se eu vejo na calçada, eu vou pra outra. Mas, enfim, mano, se você me perguntar por que a Bel Belinha ficou famosa. Eu não sei, cara. Não existe motivo pra isso. Eu acho que, como todas as coisas ruins, ela começou no TikTok e foi, sabe, subindo a sua fama a partir daí. Não é engraçado como todas as coisas ruins começam no TikTok. Eu não tô falando nada, cara. Mas, eu venho falando, ninguém acredita em mim, me chamam de maluco por aí. Mas, eu acho que o TikTok vai ser uma das principais causas do porquê a nossa sociedade vai colapsar algum dia. Vou arrumar uns machinhos pra me carregar, né? Gente, a menina apareceu com sorvete. Depois ela lambou sorvete, depois ela beijou a menina. O sorvete entrou no cabelo. Então, é, cara. Se tem alguns tópicos que eu gostaria de comentar aqui sobre Bel Belinha. E um deles, é claro, é ela ter beijado 72 pessoas em uma noite. Não é engraçado como o mundo é injusto pra alguns, mano. Tipo, Bel Belinha. Vai lá, beija 72 pessoas em uma noite. Já Wolf, em 20 anos, quase nunca sentiu o doce toque feminino. Então, é bem... A balança da justiça não é muito boa, tá ligado? Mas, assim, não tô reclamando. Agora, eu tenho uma pergunta pra você que tá assistindo esse vídeo. Você beijaria a Bel Belinha? Tipo, você aí que é virgem, que é bebê, que não tem contato com muitas garotas. Eu tô pedindo isso diretamente pra você. Você teria coragem de beijar essa boca? Mas, então, saindo um pouco dessa história dela beijar 72 pessoas em uma noite. Ser provavelmente a arma biológica viva mais perigosa do planeta Terra. A gente também tem a treta mais recente que ela se envolveu. Que foi com esse... esse cara aqui. Esse cara loiro. Aparentemente, ele mandou ela tomar no cu. Bel Belinha, Bel Belinha! Vamos dar um vídeo pra você, Bel Belinha. Claro! Amiga, mas eu tenho... Salve, galera! Aqui quem vos fala é o Chard Lapaga. E eu tô aqui com a minha amiga Bel Belinha. E eu tô aqui com a minha dona uns cozer aqui na Liberdade com a minha preta, né? É isso aí. A fábrica. Mano, queria só te dar um recado. Eu queria que você tomasse no meio do seu cu, tá forte, tá no 80 do caralho. Esse cara... Esse cara é o herói que a gente precisa, mano. Esse cara vai liderar a revolução que a gente vai ter contra os adolescentes bêbados de cabelo colorido por aí, mano. Só... Só escreva isso. Então, depois que esse cara mandou a Bel Belinha tomar no cu dela... Bom, a Bel Belinha, ela é uma moça que, bom, ela não leva desaforo pra casa, entendeu? Ela não é esse tipo de pessoa que guarda pra si os sentimentos. Então, ela foi atrás dele pra conseguir a vingança. E, bom, ela conseguiu. Assim, saindo um pouco desse tópico de Bel Belinha e tal, puta merda, né? Esse bairro da Liberdade em São Paulo é... É cucu bananas, cara. É loucura total. Eu queria visitar São Paulo numa época ali, mas, caralho. Olha tudo que acontece, mano. Olha esse fervo de gente, mano. Porra, eu não ia ir nem fudendo, cara. Bando de maluco. Meu Deus. Eu sou um cara simples, mano. Eu sou um cara da fazenda. Gosto de acordar de manhã, tomar meu chá e ficar olhando as vacas pastarem, mano. Não é pra mim esse estilo de vida. Mas, enfim, ela também é a filha perdida do blusão. Caso você não saiba, o blusão confirmou isso. Tá aqui o vídeo provando isso. Gente, olha só que eu encontrei o meu pai. Ele foi pra cigarro e ele voltou. Isso aí. Depois de anos. Depois de anos. Gente, finalmente eu encontrei o meu pai também. É, porque eu não sabia onde tava minha filha. Porque a mãe dela engravidou, não me falou que tinha engravidado. Sumiu, tá ligado? Desapareceu. Aí, depois, a internet em peso fez uma campanha lá, ó. Bela e Belinha, teu pai é o blusão. Eu falei, pô, é minha filha mesmo, cara. É filha. Gente, tá até emocionada. Eu entrei em contato com ela. E o Matheus, né, foi o cara que realizou esse encontro com o pai e filho finalmente. Foi que realizou o encontro. Muito obrigada, Matheus. A filha mais sem noção que o pai sem noção pode ter. Puts, cara. Te amo, filha. Te amo, pai. Bel, Belinha e blusão se encontrando pessoalmente, cara. Os dois juntos. Eu acho que isso tem potencial pra uma arma biológica de níveis que a gente não tá acostumado. De níveis inimagináveis. Porque o blusão é o cara que comia inseto, comia verme, sei lá o que ele fazia. E do outro a gente tem a Bel, Belinha, a menina que beijou 72 pessoas em uma noite. Então, cara, ver esses dois juntos, eu não vou mentir. Me assusta um pouco, tá ligado? O que pode sair disso, mano? Só o evento desses dois estar juntos em um mesmo lugar pode causar, assim... Porra, eu não quero nem imaginar, cara. O fim dos tempos, talvez? Uma curiosidade que eu não sei se vocês sabem sobre a Bel, Belinha, é que ela tem um namorado. Pois é, a Bel, Belinha, a garota que beijou 72 pessoas na boca em uma noite, deixando isso bem claro, ela tem namorado. E assim, eu não sou um cara que fica me metendo no relacionamento dos outros, botando o nariz por aí, xeretando, não, não. Então, eu não sou esse tipo de cara. Mas assim, eu posso dar a minha opinião, tá ligado? Eu ainda posso fazer isso. Então, uma mina que fica com 72 pessoas, tem um namorado. E o namorado ainda tá de boa com isso. Parece que eu não sou mais o corno primordial aqui, né? Parece que esse título vai pra esse carinha aqui. E eu sei que eles têm um relacionamento aberto, eu sei que toda essa ideia de relacionamento aberto é literalmente isso. Você namorar e sair por aqui, sei lá, beijar mil pessoas na boca. Mas eu sou um cara que veio da roça, eu sou um cara do interior. Eu tenho princípios, tá ligado? Eu sou um cara de princípios, eu sou um cara de valores. Eu não sei, cara. Eu acho meio zoado toda essa história. Mas assim, o relacionamento é deles. Não vou me meter, só tô falando aqui, tá ligado? Passando uma ideia pra você. Mas o que eu acho mais engraçado sobre isso é que quando... Quando eles fizeram um ano de namoro, a Bel Belinha fez um vídeo lá com ele. Postou uns stories no Instagram e tipo... Olha isso, cara. Eu não vou nem falar nada, só olha isso. Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, pô. Mas então tá ali, cara. Essa é Bel Belinha, a mais nova famosa de 2022. Notaram as figuras que o pessoal deixou famoso em 2022? Tipo, o mendigo que pega a casada, Bel Belinha. É complicado, cara. É cada peça, é cada figura. Então é, cara. Eu espero que vocês estejam felizes com essa breve odisseia no mundo de Bel Belinha. Esse é o futuro do nosso Brasil. Eu acho que a gente tá em boas mãos, pra ser honesto. Em ótimas mãos. Meu Deus. Mas eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui antes que eu pegue algum câncer. Porque é por isso que eu não faço mais vídeos de comentário, galera. Por isso que eu tô focando mais em documentário. Porque eu tô fazendo esse vídeo aqui e eu já tô completamente destruído de ver isso aí, cara. Eu não quero mais viver, tá ligado? Então, se eu continuasse fazendo vídeo de comentário quase todo dia, eu não ia durar muito, cara. Mas então é isso. Muito obrigado se você me assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta e compartilha. E se possível, dá uma olhada no meu último vídeo de documentário lá sobre a comunidade de opinião. Então dá uma ajuda lá, beleza? Se possível. Então é, caras. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau. Mas no meio do seu curso, acorde pra noventa do caralho.